semana com a possibilidade de uma crise econômica nos Estados Unidos afetar negativamente as bolsas pelo mundo, Rita. O Oba-Oba volta com força ao mercado financeiro, né? Bom dia. Bom dia. Que quinta-feira movimentada que nós tivemos ontem. Mas, no geral, o saldo foi positivo. Logo pela manhã, os mercados reagiram favoravelmente à melhora da percepção do investidor global em relação à possibilidade de uma recessão nos Estados Unidos ainda nesse segundo semestre de 2024. As bolsas por lá abriram em alta forte, o que acabou contaminando o mercado financeiro global positivamente, com queda no dólar. Por aqui, foi 0,9 positivo para lá e 0,9 positivo para cá. Isso mesmo. O índice Bovespa subiu 0,9% e o dólar caiu 0,9% e voltou a ser cotado abaixo dos R$ 5,60. A moeda americana fechou a R$ 5,57. E outra notícia positiva que influenciou no mercado financeiro brasileiro foi a fala de Gabriel Galipo, que estava em Belo Horizonte ontem, no Concred, que é o Congresso Nacional das Cooperativas de Crédito, 15º. Tem mais de 3 mil dirigentes de cooperativas dos vários sistemas reunidos aqui em Belo Horizonte. E para essa plateia do mercado, Galipo disse que o mercado não precisa ter receio de um banco central leniente com a inflação. Isso ajudou a melhorar ainda mais o clima. E no final da noite saiu o balanço da Petrobras. Aí a coisa não ficou muito boa não. Depois de praticamente quatro anos, a empresa volta a dar prejuízo. Isso mesmo, a Petrobras reportou um prejuízo de R$ 2,6 bilhões no segundo trimestre de 2024. Mesmo assim, ela vai usar parte R$ 6,4 bilhões daquela reserva que ela constituiu com os dividendos extraordinários que não foram pagos e vai distribuir dividendos de cerca de R$ 13,57 bilhões, o que vai dar R$ 1,05 por ação. As ações ficarão ex-dividendo no dia 22 de agosto. Os destaques dos números do balanço da Petrobras ficaram, primeiro, pelo prejuízo. O mercado esperava um lucro em torno de R$ 14,7 bilhões. Parte desse prejuízo pode ser explicado pelo acerto que a empresa fez com o CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais da Receita Federal. Esse acerto foi da ordem de R$ 11,9 bilhões, mas ele foi fracionado, dividido, o que permitiu esse pagamento de dividendos, que, como eu disse, será composto também com R$ 6,4 bilhões do fundo de reserva lá, dos dividendos extraordinários não distribuídos. O que chama atenção é a queda na geração de caixa, no EBITDA, que foi de 12,3% em relação ao segundo trimestre de 2023 e de 17,2% em relação ao primeiro trimestre de 2024. O lucro da Petrobras na base semestral, ele continua, no semestre a Petrobras deu lucro de R$ 21 bilhões, só que é uma queda de 68,5% se a gente comparar o lucro da Petrobras do primeiro semestre de 2024 com o primeiro semestre de 2023. E, com certeza, na abertura do mercado, os papéis reagirão a esse resultado que foi inferior àquele esperado. Rita Mundim, para a Rádio Itatiaia.